Foi observando pulpas de borboletas que o médico inglês Nathaniel Vardy observou que além das pulpas, naquele ambiente fechado também se desenvolviam algumas samambaias. Ele ficou tão impressionado que ele começou a observar as plantas e seu desenvolvimento e constatou que elas poderiam viver durante anos dentro de um ambiente totalmente fechado e que fosse translúcido. Em 1852 ele publicou um livro sobre essas experiências, o que impulsionou o transporte de plantas de um lugar para o outro. Elas poderiam atravessar continentes e com isso a pesquisa botânica cresceu muito. A sequência da montagem de um terrário segue o que acontece naturalmente na natureza. Nós temos no centro da terra a rocha mãe que foi se fragmentando em rochas cada vez menores até a gente ter a terra boa para o cultivo. No terrário a gente faz a mesma coisa, a gente coloca as pedras maiores, pedrinhas, pedrinhas, areia e depois o substrato bom para plantio. Mas se eu não tiver todas essas pedras eu posso fazer um terrário mais simples só com areia e a terra para o cultivo. Com algumas plantas pequenininhas eu tenho um belíssimo terrário bem pequenininho. A escolha das mudas é basicamente em função do tamanho. Eu não posso colocar uma planta muito grande dentro de um vidro. E eu posso fazer um terrário num vidro grande como esse ou até maior ou num vidrinho como esse. Aqui ó, nós temos um terrário num vidro bem pequenininho. Uma coisa muito importante são as necessidades da planta, especialmente quanto à luz e água. Nesse terrário aqui, por exemplo, são plantas mais tropicais, plantas mais de mata. Aqui nesse eu tenho plantas mais suculentas. Então aqui eu preciso de pouca água e aqui um pouquinho mais de água. Uma coisa legal também para mostrar é que esse terrário aqui, por exemplo, ele tem plantas de mata que fazem a sua evapotranspiração durante o dia. Aqui, por exemplo, com as plantas suculentas que fazem a evapotranspiração durante a noite, a gente tem as paredes totalmente sem nenhuma gotícula, diferente desse outro aqui. Olha só o vapor d'água. Quando o vidro não tem tampa, a gente usa papel filme, que fica totalmente vedado. Aqui a gente consegue ver as camadas. Pedras maiores, pedras menores, areia e a terra boa para o cultivo. Aqui é uma terra arenosa porque aqui tem suculentas que não precisam de tanta água. Então ela deixa a água descer. Além de ser um objeto incrível e muito bonito para usar como decoração, lembrando sempre que tem que deixar perto de uma fonte de luz, porque aqui dentro tem seres vivos, plantas que fazem fotossíntese e precisam de energia solar para completar o seu ciclo, para fazer a nossa fotossíntese. Mas o mais bacana do terrário é que ele é um ecossistema totalmente fechado. Para mostrar para criança, criança pequena e criança grande, é muito bacana porque a gente vê o ciclo completo da água. Então, quando a gente termina de fazer o terrário, a gente molha pelas paredes, essa água desce, vai para a profundeza do terrário e as plantas com suas raízes capturam essa água, levam até suas folhas, onde fazem a evapotranspiração, liberam o vapor de água para o ar, que encontra no teto e nas paredes uma barreira, lá ela condensa e volta novamente para a terra e vai lá para o fundo. E novamente as plantas pegam essa água e voltam e assim fica o ciclo completo da água. Com isso, a gente pode constatar a importância das plantas para pegar a água das profundezas e liberar em forma de vapor, para fazer chuva, para voltar para a terra e para continuar a vida. E novamente as plantas pegam essa água. E novamente as plantas pegam essa água.